Comissões permanentes analisam amanhã projeto de lei que muda a repartição do ICMS para a educação. Encerra hoje o prazo de inscrições para a certificação de responsabilidade social. Seminário vai atualizar servidores da saúde que trabalham com pessoas ostomizadas em Santa Catarina. E a importância da doação de leite materno foi assunto do programa Nossa Saúde exibido hoje. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no TVA Notícias. Boa noite. Três comissões permanentes da Assembleia realizam uma reunião conjunta amanhã para discutir a nova proposta de repartição do ICMS entre os municípios para investimentos na área da educação. O projeto de lei do chamado ICMS educacional aumenta a parcela de recursos dividida de acordo com os índices de qualidade de ensino. Ampliar a distribuição de recursos para os municípios levando em conta a qualidade da educação oferecida para a população. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do governo estadual que está tramitando na Assembleia Legislativa. A proposta que trata da repartição do ICMS entre os municípios catarinenses quer aumentar a parcela que será dividida levando em conta os índices de qualidade educacional. Ela regulamenta uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo defende que a implantação do ICMS educacional vai aperfeiçoar a forma de repasse do tributo, premiando os municípios que apresentam melhoras nos índices educacionais. A metodologia utilizada para o cálculo dos repasses foi elaborada em conjunto por representantes de várias entidades e considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. O texto define ainda que o percentual de repartição do imposto, que usa como base o ICMS educacional, terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Conforme prevê o regimento da Assembleia Legislativa, a proposta deverá ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, antes de seguir para a votação em plenário. Se aprovado, deve passar ainda pela sanção do governador. Falando em educação, o Parlamento catarinense reuniu promotores de justiça envolvidos com a causa. Foi a quarta edição do Simpósio Nacional de Educação e o terceiro Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. Ao final dos eventos, os participantes divulgaram uma carta aberta com objetivos comuns em prol do setor. A quarta edição do Simpósio Nacional de Educação e o terceiro Encontro de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação realizados na Assembleia Legislativa encerrou com a leitura de uma carta de intenções para a construção de políticas de Estado que possibilitem a união de esforços para atingir uma educação e aprendizagem de qualidade aos estudantes. Os Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Ministérios Públicos de Contas elaboraram o documento levando em consideração o contexto de queda na qualidade e nos indicadores educacionais nos últimos anos, agravada pela pandemia da Covid-19. Outro ponto é a importância da atuação articulada, conjunta e intersetorial de órgãos de controle, de poderes constituídos e da sociedade civil, para a retomada de um ciclo de melhoria contínua da educação pública. A carta também trata da necessidade de que órgãos de controle externo estruturem diretorias, coordenadorias e centros de apoio especializados na fiscalização em educação. Houve também o reforço e consenso para a atenção às metas e às estratégias do Plano Nacional de Educação e aos objetivos de desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Diversas preocupações foram refletidas no documento, como infraestrutura, monitoramento dos planos de educação, retorno às aulas, busca ativa, vacinação e intersetorialidade com as políticas de saúde e de assistência. O volume de ocorrências envolvendo acidentes de trabalho aumentou no ano passado aqui em Santa Catarina. O crescimento foi de pelo menos 10%, atingindo mais de 40 mil registros em 2021. Os números fazem parte de um levantamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho. Somente em 2021 foram registrados em Santa Catarina 38.634 acidentes de trabalho, cerca de 10 mil a mais do que em 2020, ano da pandemia do novo coronavírus. Os dados são do Tribunal Regional do Trabalho e também apontam que o número de processos trabalhistas envolvendo acidentes e doenças do trabalho aumentou 10% de 2020 para 2021. Se acredita principalmente a pandemia em 2020, que houve o forte isolamento, distanciamento, afastamento do local de trabalho. Apesar do aumento recente, dados mais antigos apontam, no geral, para uma diminuição no número de processos trabalhistas registrados pelo Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina. Em 2017, nós tínhamos aqui em Santa Catarina o número de processos em torno de uns 6 mil catalogados como acidentes de trabalho. Hoje nós temos em torno de 3.100. Eu acredito essa diminuição, entre aspas, de 50% de processos realizados por conta das alterações da legislação do trabalho processualmente, que impôs alguns ônus para o trabalhador, como sucumbência, dificuldade de acesso à justiça gratuita e também, evidentemente, por conta da pandemia. Um dos principais focos de processos trabalhistas relacionados a doenças do trabalho vem dos funcionários dos frigoríficos catarinenses. Um ambiente muito frio, com trabalho muito repetitivo e que, evidentemente, causa bastante doença. Segundo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina, a prevenção é muito importante para evitar acidentes de trabalho, inclusive com o uso de equipamentos de segurança. Ele lembrou que, desde 2012, a entidade mantém o programa Trabalho Seguro. O programa é institucionalizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho, desde 2012, com ações voltadas à cultura da prevenção de acidentes, com alguns temas específicos que vão variando de ano a ano, ou biene a biene, construção civil, trabalho rural, máquinas, transtornos mentais. E, depois do intervalo, a gente vai falar sobre as inscrições para a certificação de responsabilidade social que terminam hoje. Não perca em instantes. Hoje é o último dia para fazer inscrições na 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação, que é promovida todos os anos pela Assembleia, em parceria com outras instituições, tem o objetivo de destacar as empresas e entidades catarinenses que investem em ações e projetos socioambientais. O Troféu Responsabilidade Social é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a partir da Lei nº 19.918, que instituiu o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina e o Troféu Destaque SC. Hoje, o projeto está na 12ª edição e conta com a atuação de 11 entidades que compõem a comissão mista. Então, essas entidades, a sociedade civil, enfim, que representam diversos setores empresariais, participam da comissão, enfim, fazendo as análises dos participantes, enfim, que fazem suas inscrições. Entidades públicas e privadas com atuação em CNPJs ativos em Santa Catarina podem participar do Troféu, sem problema nenhum. Tem que ser, obviamente, aqui de Santa Catarina, é um projeto estadual. O norteador da Certificação de Responsabilidade Social é o balanço social da empresa ou da entidade do ano anterior. Então, se a gente está fazendo de 2022, é importante que ela tenha feito e publicado o balanço dela em 2021. Isso é um dos conceitos básicos, porque é o que a gente vai analisar principalmente. Além disso, é preciso acessar o site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br, preencher o cadastro, responder as perguntas e incluir os documentos solicitados. E, é claro, cumprir as definições do edital que se encontram no site. Aumentou a quantidade de empresas participando, a partir do primeiro até o segundo, até o décimo segundo. Existe toda uma evolução que ocorreu também com a certificação. Então, a certificação, o processo, a comissão evoluiu para deixar, ficar cada vez mais alinhado com a realidade de cada ano, enfim, do contexto social. Então, teve essa evolução. E as entidades também evoluíram no sentido de que começaram a observar a importância, primeiro, da transparência, porque o que é interessante observar na responsabilidade social, que a gente divulga, é o eixo de transparência de início. Então, você divulgar o seu balanço para toda a sociedade, observar o que a sua empresa fez de bom, de bom, enfim, de toda a atuação dela. Isso é transparência. Outra questão interessante é que, com a ascensão do ISG, que é um braço importante da responsabilidade social, as empresas, cada vez mais, estão dando atenção a eixos importantes que não necessariamente davam antes. Por exemplo, a questão social. Na pandemia, muitas ajudaram, não sendo obrigadas, mas ajudaram nesse cenário difícil, tanto hospitais quanto suas comunidades, enfim, de alguma forma, indo além da questão do lucro, da sua entidade, enfim, da sua objetiva final, inicial. Isso vem mudando bastante. Então, você observa que as empresas passaram a fazer mais projetos diversos. Dia 15, encerram as inscrições. E dia 18, nós divulgamos as listas com os inscritos. E nesse dia, também tem início a consulta pública, que, durante dez dias seguidos, a sociedade pode interagir no processo e dar contribuição, suas contribuições, sobre as entidades e empresas participantes. A Assembleia Legislativa realiza um seminário, nessa semana, para atualizar o modelo de serviço prestado por servidores da saúde a pessoas ostomizadas. Serão dois dias de atividades promovidas pela Comissão de Saúde, para preparar ainda mais os profissionais da área. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, realiza, nos dias 16 e 17 de agosto, o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias. O evento tem por objetivo preparar os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas. E, dessa forma, reabilitar os pacientes, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida e reinserí-los no convívio social. O evento é direcionado a gestores da Secretaria de Saúde, professores e profissionais das áreas de enfermagem e fisioterapia. Na programação, estão previstas palestras com as diretrizes estaduais para atuar com as pessoas que atendam pacientes ostomizados. O evento ocorre no auditório Antonieta de Barros. E foi ao ar hoje, aqui pela TVA, mais uma edição do programa Nossa Saúde. O assunto discutido foi a redução de até 50% no número de doações para os bancos de leite. O desafio é retomar a prática voluntária de mulheres que podem ajudar outras mães a promover uma vida mais saudável aos bebês. Por que a luta pelo direito à amamentação natural é tão importante, mesmo que este direito já esteja previsto em lei? O leite materno é o único alimento recomendado até os seis meses de vida. Além de proporcionar uma nutrição incomparável, principalmente para os bebês prematuros, o hábito é essencial no desenvolvimento imunológico, emocional, cognitivo e até mesmo social dos pequenos. Um estudo brasileiro feito em Pelotas, no Rio Grande do Sul, acompanhou bebês até a fase adulta e constatou que os que haviam sido amamentados no peito tinham QIs, escolaridade e salários maiores. O leite materno não é só um alimento, ele é muito mais. E existem também aspectos sociais e comportamentais que estão envolvidos na amamentação. Além disso, as próprias lactantes são impactadas positivamente pelo processo, que beneficia o corpo de diversas formas e previne contra uma série de doenças, entre elas o câncer, diabetes e a hipertensão. Vale ressaltar que a amamentação passa pelo apoio às mães para que saibam como proceder na hora e que também tenham, por exemplo, tempo e espaços adequados para fazer tanto em casa quanto em locais de estudo ou de trabalho. Não é fácil, como parece. Não é só lindo, é muito gostoso ter a conexão, saber que o teu corpo é capaz de gerar tudo o que o teu filho precisa, né? Não só de alimento, mas de conforto, de aliviar uma cólica, simplesmente por estar, ou um medo por estar ali, né? Naquela posição da amamentação. Então, isso é extremamente lindo e gratificante, assim. Na Semana Mundial da Amamentação, a entrevista completa sobre este tema está no programa Nossa Saúde, com veiculação aqui na TVAO e também no canal da Assembleia no YouTube. O programa Nossa Saúde vai ao ar sempre às segundas-feiras, às sete e meia da manhã. E veja no próximo bloco, Sessão Especial do Parlamento comemora os 45 anos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Uma sessão especial do Parlamento comemorou a passagem dos 45 anos de atividades da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Presente em todas as regiões do Estado, a corporação monitora mais de 4 mil quilômetros de estradas estaduais e também desenvolve ações educativas. O plenário da Assembleia Legislativa recebeu integrantes da Polícia Militar Rodoviária e outros convidados. A sessão especial, realizada pelo Parlamento catarinense, teve como objetivo comemorar o aniversário da instituição. A corporação completa 45 anos, iniciou as atividades no dia 11 de agosto de 1977, com a responsabilidade de preservar vidas e colaborar para um trânsito seguro pelas rodovias do Estado. Nós iniciamos com um pelotão com apenas 26 policiais militares. Hoje nós estamos em todo o Estado com 510 policiais militares distribuídos em 25 postos. Patrulhamos uma malha viária que ultrapassa os 4.200 quilômetros em Santa Catarina. E tudo isso, né, com o apoio, a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a nossa grande parceira conveniada, que faz a manutenção das rodovias e acata todas as nossas solicitações. Na presença do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, foram homenageados fundadores, comandantes e ex-comandantes e outros integrantes e colaboradores da corporação, alguns em memória. Durante a cerimônia, o coronel da reserva, Rogério Paulo de Lemos Cardoso, que esteve no comando da corporação por três vezes, destacou a importância da Polícia Militar Rodoviária para a sociedade catarinense. Toda produção do Estado escoa, parte dela, pelas rodovias estaduais. Quem transita nas rodovias estaduais, em tese, são os catarinenses, então, efetivamente, ela representa muito para a sociedade catarinense e muito para a instituição, Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O atual comandante da corporação também falou da importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense. Aqui é a casa do povo, então, nós entendemos isso como reconhecimento do povo ao serviço que a Polícia Militar Rodoviária tem prestado aos catarinenses, aqueles que nos visitam. E está aberta no hall da Assembleia a exposição Planeta Serra, do artista Jonas Malinverne. As obras de arte, pintadas a óleo, registram o lado bucólico da serra com o objetivo de enaltecer as belezas naturais da região. A exposição vai até o dia 8 de setembro. Araucária é o cartão postal da Serra Catarinense. Basta se aproximar da região que a árvore imponente que pode chegar aos 35 metros dá as boas-vindas. Mas a espécie já não está tão presente quanto no passado. Observando essa situação, o artista Jonas Malinverne decidiu registrar Araucária em telas. As obras de arte, pintadas a óleo, estão expostas na galeria Meyer Filho, no hall da Assembleia Legislativa. As pinturas que registram o lado bucólico da serra têm como objetivo enaltecer as belezas naturais da região. Uma viagem no tempo, como defende o autor. Essa minha visão é mais da coisa raiz mesmo, do colono, não é colono, do cara do campo mesmo, da vida rural, das paisagens intocadas ainda, sem a mão humana. Aquela paisagem da Cochilha Rica, aquela coisa que não tem mais em outro lugar nenhum do mundo. Nas pinturas, é possível ver cenários que apresentam a Serra Catarinense, região marcada por paisagens campestres, resgatando o passado serrano nas imensidões da Cochilha Rica. As cores vivas em óleo destacam as aralcárias em dia de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados por Jonas. A exposição Planeta Serra acontece na Assembleia Legislativa na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, entre os dias 15 de agosto a 8 de setembro. Fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho